Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e seja bem-vindo ao meu canal TVFan. Fã de Tensai Notícias, um filme que estreou em 2013, é o filme Parque, um filme estreado pelo Jason Stunt e Jennifer Lopes. O filme é uma adaptação de Flash Fury do romance com os personagens Criminal Parque, escrito por Donald Escalaki. Parque é um filme de ação e suspense, um filme estreado pelo Jason Stunt e Jennifer Lopes, um filme que estreou em 2013. O filme Parque custou R$ 35 milhões para ser feito. O filme recado na bilheteria no cinema R$ 46 milhões. O filme do filme Parque, um filme estreado pelo Jason Stunt. Esse filme tem crítica de 41% no site Roy Tomatoni, o site de crítica de 41%. A sinopse, Parque é um ladrão que segue uma rígida ética profissional, é traído por seus compassos que o roubam e o abandonam à beira da morte. E ele decide se vingar de todos aqueles que o passaram para trás e conta com uma parceira para executar seu plano. Parque é um filme de ação suspense, estreou em 2013, um filme estreado pelo Jason Stunt, um filme norte-americano. Se você curtiu essa notícia, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau!